Você sabia que as cidades inteligentes têm um cantinho especialmente dedicado para a leitura e atividades culturais? O Espaço Cultura é mais uma solução inteligente que existe para incentivar a leitura e levar conhecimento para todas as idades e classes sociais. Presente nos hubs de inovação, esses espaços são climatizados e super aconchegantes para as crianças. Além disso, tem títulos para todas as idades. Para levar um livro para casa, basta acessar o Planete App, escolher o título desejado em nosso acervo e fazer a reserva. Você leva para casa, lê e devolve para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade. E sabe o melhor? Tudo isso sem pagar taxa de condomínio. Afinal, o espaço é de todos. Uma Smart City é muito mais que tecnologia. É utilizar esses recursos para levar educação, cultura e lazer para a sociedade. Isso muda a forma de uma criança ver o mundo e abre muitas portas hoje e no futuro. Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário e aproveite para conhecer mais sobre essa e outras soluções inteligentes.